Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Mas sabe que eu tô bem, sabe que tá dando de rimar, amigo, sempre tô sem, tá ligado amigo, pois hoje você não se esponja, hoje eu te quebro amigo, pode pedir um minuto pra prosa, pois sabe que eu vim quebrar e é certo que você vai até chorar, vi que você tem uma tatuagem de romp, mas nenhum grupo vai ajudar, pois sabe que eu tenho um look, pois tô de sorte pra te acertar, pois se fosse até o jogo, então não é criticante. Vai chorar. Nossa, sua rima é muito ruim, que treta, enquanto você ainda é o João de Barro, me chamaram de idoso, pois eu sou João de Terra Preta. Oi! 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 Nesse cara, você sabe que você é vacilão Em questão de rios de rima Sabe que eu faço a divisão E hoje eu me estico, Manu Sabe que esse deck é o invento Pois meu conhecimento estica em gol No pitch, batendo o talento Sem ao blue, do 2 de pio De ao black, te ensinando como é que se faz rima Ganhando batalha a noite, já o rap Esses moleque tão fracos, tão opaco Pro saco, cê vai, tá fácil Pois não importa quanto tempo treina Eu sou all might, não sou frágil Então pode vir no soco, caco Cê quer treinar de clima, One Piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé Não caiu pra ninguém Ei, não pode vir no cabelo Não entende de nada Pode falar de blitz, de duro não tem Guarda, é tipo espada Trava, Manu, pois cê sabe que eu mando bem Tipo soco pra te bater Eu só vou no one punch, Man Não sei o que eu tenho Pois cê sabe que você não ganha Acho que você deve bate-passa Nem se você fosse o Saitama Cê falou de one punch, Man Aqui não tem porrada, tô numa boa Tente, fique tício Pois no x1 cê chama pessoas Ei, bote tudo nessa história Fictícia, vou te explicar Pois sua história, se ele é ao contrário Começou da morte, é tipo um mangá Eu não vou no soco, vou no joguinho Sabe que hoje cê passa mal Pois no x1 ali no pá Eu deixo você pegar até o rugau Você apanha meu mano Sabe que versus é dos hoje Eu bato nesse cara na rima Sou tipo Sasori Ei, ei, ei Ó, nos beats de um minuto né véi Valeu, bis aí Ai caramba Você tinha essa pão Oh, 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 oh Calma, 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 calma Se sua tia é dona do fliperama Se voltar pra cama Ou então se lixa Cê não ganha nem uma Esse é o gordinho que vai pro Valor famoso bota ficha É o cara que bota ficha pro cara que não tem dinheiro pra poder jogar Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cara que é dono de bola Mano, que agora você aqui na casa é o tipo de cara que pede e fala Vou levar a bola pra casa Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro Sabe que esse cara perde no instante, quando é duplinha ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante É isso mesmo família, muito obrigado aí, bate pra mim Porra, bota em campo aqui Vamos votar aí, quem terminou? Bota em campo aqui Quem terminou? Vamos votar no melhor time Quem terminou foi Dudu Castelo no primeiro rodo pra Barulho Diferentemente Castelo no primeiro rodo pra Barulho 1 a 0 Dudu e tudo que vai Volta Tá devagar, vai na vibe, tudo que vai Volta Falando Maravilha Caralho Anato Caralho Fui 3nymour Maravilha A joga Um pouco fora de forma sim, mas nunca tô mal na batida Mas parece que você tem a forma bem definida Que se forma as formas, tudo quebra definições Os padrões vizando freestyle dentro dos padrões Enquanto você sai do beat, bota no time Pois agora eu tô tipo de um team, cê não aguenta Eu tô tipo a fine line, tô subindo a pipa Enquanto esse cara derrubei a cinco sopenta Tipo time, mano, mas cê sabe que isso tem por onde Pois quando chamo meu time, sempre é o Super Onze Não sei se você aguenta, isso é verdade Mas de empadão não, mano, não deixa estabilidade Pois sabe que hoje cê tá perdido É o padrão, cabelo, caixa e o poder É tipo o padrão liso Não sei se cê entende, isso é verdade Quebrando o padrão e sempre bolsando o meu poder Eu chamo Super Onze, meu time é uma praga É o famoso Super 5, 1 no gol e 4 na tua zaga Então, não precisa de atacante ou goleiro Porque os meninos é treinado, tá no dia inteiro Quando tem, mano, pois cê sabe que isso é mané Então vai tirando logo o chinelo do pé Bota aí, pois cê sabe que cê não atura É Ronaldinho e hoje eu acerto a coruja Sem Ronaldinho, Bolsominion, essa é a treta Sabe que agora o Dudu joga até de boleta Mas sabe que a coisa tá feia Era o famoso na pelada, no Society brotava de tens e meia É verdade sim, mas agora eu vou gastar Pois que sou de rima, eu vou zoar Society, mano, cê não resguarda Para com isso, parceiro Comigo ali era só na quadra Eu sou verdadeiro Na rima VS, hoje é diamante negro Mas você não pega meu mano, pois cê perde a trilha E fica inseguro, pois não passa de perdida Vou dedicar a calma e sou escroto Não é chocolate, mas quando o Dudu tá rimando Ninguém pega o garoto Então, cê pode entregar a briga de novo Sabe que agora eu sempre faço a rima pro povo Tem essa de Madimbu Cê marcou de besteira, sou eu o Vubu Magro, cinza e com olheira Duvido sempre a dar E agora, Batu Ele é tão fraco que pra absorver pega o dedu É tipo olheira, mano, mas cê sabe que eu não aturo Tipo Itacha, materaço e hoje eu queimo tudo Não sei se você pega É garoto, eu vim para vencer e hoje eu te foto Vamos, fote a Nestlé Bisnaga, só você que pega, não treme Eu fazendo izaname, cê chamou de estereme Pediu pra eu explicar o truque, como é que se faz Mas a chama do inferno nunca acaba, cê não é capaz Não fez o truque, PS, veio e fez o truque de mestre Mas sabe que na rima, hoje você não sucede Você não é pedrela, mas sabe que tá fudido Pois hoje, parceiro, eu te deixo engoçado Se botar programa de mágica na Record, primeira tira Pois o seu truque de mestre, no fundo, é tudo mentira Eu não faço magia, a verdade é estática Sou um mago da rima, eu mostro tudo na prática Cê quer falar de mágica, mano, mas cê tá fudido Mágica de verdade é na favela encontrar um pai visível Mas você não entende o seu mané Pois de rima, meu mano, hoje cê só mete o pé Não é mágica, mano, eu te explico isso Isso aí é viva dos brancos, pois a maioria é chá de sumiço Então, aprende um pulso, preto, tcharac Pois quem tá ensinando o truque é tudo mandraque Camisa, mas você é bobo Discordo da obra, te mato E cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença Você perde perante todo o free Posso até falar de sol Agora já pergunto que raio você faz aqui Cê vai perder o meu risco Não move por isso, você é um cabaço Não falo de sol, pois na batalha garanto Que eu domino o seu espaço Então, mano, cê vai percebendo Como sua anima é precária Você é tipo um bota-fogo na batalha Garanto que você é uma solitária Que raios faço aqui? Acho que o mesmo que fez Jesus Mano, vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz Mano, cê pode até perceber Que raios faço aqui? Eu não sei Pergunte pros meus Já que de tanto raios Fui chover na cena Então me chame de Zeus Ei, pode até ser que para Comparar, se vai reparar Tô na sua Mano, se eu tiver na rua Você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano Se a terra for plana Cê vê o sol de baixo Pois, se você mosca de novo Eu te mato até ver o sol nascer quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado Tá ligado? Eu entendo Mas cê vai percebendo, mano Como eu chego e agora eu já compreendo Até porque Cê tá ligado, meu mano Que você já causa desgosto O sol nascer quadrado Te puxado Desde agora eu vou tirar Essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo Eu só ando em L Cê é o Mec L Pode pá Pois, vou te balançar tanto Que o público vai vir Pra te baflorar Então, cê pode Calma, meu mano Sabe que agora tu perde a linha Não sou rei Não sou limitado Me chame de todo Sou-se uma rainha Eu até concordo Uma pena Que nesse quesito Sua cara sai roxa Eu chego enfiuzado Tipo um cavalo de trói Acabando um cavalo de trouxa Sem louva E o conhecimento Agora cê já se obsteve E o conhecimento Na base Garanta que agora Você nunca mantém Sabe que não tem essa De trégua Ou de armadilha No meu domínio Cava do dado Se olha os dentes E também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém Buscar Mas sabe que eu sou favela Já avisei Se inimigo Vim mosca E tipo mosca Cê é minha sapisonela Tô ligado, meu mano Mas eu já domino Nesse assunto Você fala de quebra-dente Meu mano Já que cê se afitar Eu quebro o gril junto Ó, cê não vai entendendo Agora mano Você se fudeu E o conhecimento Cê dá base e prova Que você nunca quebrou Só não quebra os seus dentes Seu nariz Pô, cê tá mudando Todo ano Eu não tenho dó de você Já que você não paga porra nenhuma Eu tenho dó da sua mãe Paga insuflano Sabe que mano Agora cê é uma cuzão Não tenho dó da sua mãe Vou raspar metade do bigode O resto é na decimação É isso mesmo, família Sabe de palma Mão pra cima O astro rei tá de volta Cinta Eu não tenho óleo Mas hoje te bato com a cinta Não minta Pois o du é mitiluz Que te cega Pois eu sou bem maior Que a religião Que cê prega Não te prego na cruz Eu te deixo no chão Essa é a regra da favela Pô, vó, mata, cuzão Não tenho medo De inimigo ou de camburão Nós é cria do morro Nós só resolve na mão A religião vai sendo age No índigo Você fala de cinto Você vai perder parceiro Então sinto muito Essa questão é a regra da favela O fim está ali agora Garanta o sucesso Você não perde A terça Vai retroceder Isso é o que cê fala Você não vai enaltecer Por isso você é um idiota Não aperta o cinto Na batalha o retorno É fúria sobre rosa Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança voa pelo vidro Então, melhor você botar Se a mão pulando Pois não tá de boitinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai pular pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Cê não entende Mas a batalha Você nunca compreende Ver a paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem, mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendê-lo, mano Cê tá fugido E na base Garanto que se a testa é dividido Não sou Estrela Cadente Muito menos decadente Eu preciso de público pra luz Sou Estrela Carente Então Enquanto eles precisarem de luz Eu vou dar na pista Cala sua boca Cê perde na rinha Se eles não degustam A merda que você faz A culpa não é minha Então Você tá ligado Por isso Você é carente Em questão de rima É um indigente Terceiro 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 Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver Tretra Quem não bota a mão pra cima Vai dar o braço pro capeta O que cês querem ver Tretra Tretra Tudo bem meu mano Cê tá ligado Que eu já sigo sempre Honrando o compromisso Realmente Treta pode ser legal Mas eu nunca prezei por isso Essa que é a diferença Meu mano Por isso Você já age por ibope Eu prezo por muitas coisas Mas principalmente O fundamento Que é do hip hop Então mano Cê não vai tendendo Por isso Cê obsteve Agora vou seguir No conhecimento Que na base Nós achamos que manteve Então mano Não vai tendendo Por isso Exala mais Eu posso até acalhar Foi você Mas mantem o meu lugar Cê tá ligado Achei que era batalha Noite de sangue Porque não teve No seu pisar em um ataque Mano Eu sou sobrinho de cozinheira Não tem essa de degustação Na cozinha Cozinhamos crack Ei Todo mundo 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 Eu posso dar a mão pro capeta Ei 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 Sabe que isso aqui não é segredo Eles dão a mão tipo ciranda cirandinha Do grito da batalha Que só te dá dedo Cala sua mão O canadeiro E mando Garanto que infelizmente A rima é mais do que mela Já que você é filho de cozinheiro Aproveita sua amiga e a cor de sua panela O que você é meu mano Na moral afete nesse brinco Em questão de rimas Poxada na batalha Poxada em Isso é me informado na internet Mas quando eu tô no bicho Não é à toa Você não aprendeu na sua casa Que não importa o dinheiro de venda Não importa o ingrediente Panela de barro é a que você me dá boa O que você me dá boa? Eu sou subinho de cozinheira Que resposta? Acho que você que cozinhou Eu comi dei No final era bosta Não diga Eu não gosto Eu já faço aposta Por isso você não se proclama Coincidência A panela pode ser de barro Mas sua essência não veio Da lama Essa é a que você é destruído Pra mim você já é porco É lama ou barro Você vem pra batalha Com esse espírito de porco Quero um pedigador Uma sobremesa Pra esse fraco Já viu Ratatouille? Mano não importa quem cozinha O que importa é o que tem no prato 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 Tá pra lá Mas não importa os ingredientes Eu tô subindo o ingrediente Esse foi o ponte a provar Tá na sua boca mano Eu tô ligado Infelizmente você perde na rinha Eu prezo pelo rap E o importante não é isso É a rataria É dominar a cozinha O que tem no prato É o que tem no prato Na moral você já tomou no cu É tipo aquele rato principal do filme Para você já deu tela azul Ei Não Sem tela azul Principalmente quando o bicho tá no bicho Eu não paro Sabe que agora eu faço um estrago Mano não importa onde eu esteja Eu não sou o cozinheiro Eu sou o preto Quero prato Mas quero Olha no meu olho quando eu estiver rimando Você não tá rimando com criança É bicho experiente E é por isso que o demônio Tô te sugando Fraco De faca de pão Mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara Que seu CD É isso que eu tô te informando Falou de inferno Cê tomo strike É porque hoje eu tô no frio Eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tenho irmão Porque na rima você não tem concentração Falou de samurais Mas na verdade cê não pinja Pode tentar contra ele Eu sou ninja Cê não vai ver Nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é no igua Mas na verdade mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas Eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo mano Por isso que a rima cê não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando Até de skate Eu tô na rua artista Fichando as paredes Mas na verdade mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Fichando as paredes Eu sou um papo pigaço Você sabe parceiro Que cê não tá nem me interpretando Cê sabe que eu já proponho Me chame de José Ajuda os moleque Interpretando todos os sonhos É isso que eu tô te falando É todo dia Por isso que suas rimas Sempre é porcaria É isso que eu tô te falando Mano Falei de porcaria Você sempre cola que hipocrisia Eu falei que seu CD é barato Por isso que ninguém paga Porque é sempre micharia É isso que eu tô te falando Mano Pode crer Melhor você tentar Não retroceder É isso que eu tô te falando Eu faço sucesso Enquanto cê tenta cê põe Acaba no retrocesso Tudo volto Tudo volto Eu queria Eu fui para lá Eu falei que eu tô te falando Eu não sei 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 Ou eu não Isra Eu não sei Tá bom, quer mais? Cadê você? Eu não sei, enquanto nós é disco a laser Esse menor é blu-ray Chegou a hora, nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor abaixar a cabeça na briga Você é ninja? E agora? Dudu, tio, fios que escutam, mano Todos os homens redor brilham, cê tá se obuscando Você é ninja ou samurai? Mano, tá se escondendo? Eu tô na guerra pronto te esperando Jure quem foca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não se mexe, me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então, eu já cheguei no pódio E como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então, eu só te vim armado com dentes, tridentes Ai, se não importa, meu mano, esse é o segredo Mas, enquanto esses menotons se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Se tudo falso travestar, sabe que hoje eu te mando pra lua É que você é muito... Pai, eu sei que não é da rua Esse é do Ju que veio de Hong Kong E comeu um sushi e trouxe a rima crua Eu trouxe a rima crua Eu trouxe ela bem temperada Com um estilo brasileiro que não gosta Você tá com um abuso, eu tô de gangue Minha fé é eu de tag Enquanto eu sou fresh, isso é uma bosta Cê não tem esse problema Mas eu tenho essa de falsa trapstar Mano, eu não sou trapstar Mano, eu sou tudo Porque em qualquer beat que cê coloca o Dudu Cê é forro Trape, escuta e fala que eu não subo Mano, sabe que você fala que tá temperada Mas sei que tem limite Esse cara fala que tempera rima Igual o Matuê falando que tá temperando beat Oh, mas cê não tempera é nada Por isso que você é um animal Esse MC que acha que trouxe sazão Veio na batalha falando quase uma sexão Matuê tem alguns milhão Eu não sou fã do cara tão assim Mas mano, tudo bem Enquanto o Dudu também tem alguns milhão Eu tô só rima fresco enquanto esses cara Falando merda que não é ninguém Então... Mas sabe que eu sou bairro estaleiro Me bota na cozinha que eu tempero Qualquer beat que cê bota Até porque eu sou MC e cozinheiro Esse cara, desumilde Falando que eu não sou ninguém Lembra 2006, C6, rap de quinta Você começou assim também E aí, sabe mano É que aqui eu mando a parada Você começou assim também A diferença é que eu não tenho um 90 de escada E também porque você não tem um 90 de escada Eu corri pro milhão, a venda também fez o dele Agora a gente começou junto Cai em quinta e patamar Ei, cê quer desigualar? Mas sabe que ele ia vir Agora cê se esconde Quando as batalhas pararam de dar hype Cê parou de rimar Eu continuei rimando Agora eu tô onde? Eu também tô rimando É por isso que eu colo aqui Falsidade que você fala nessa fala Por isso que cê nem MC Esse é o Dudu A hype parou de colar na batalha E eu falo assim A batalha não parou de dar hype Mas quando o farol Você que foi e subiu lá nas costas do leãozinho Quando eu parei de dar hype pra essa batalha Eu não subi nas costas do leãozinho Então tá bom A gente lança, mas que a sápia fica o carro E você chegar aonde você tá E não parei com o meu som Então eu vou te explicar E não sei lá Eu vou te explicar